Voltou a ser discutido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a legalização das drogas para consumo próprio, após um caso de um mecânico ser condenado em 2015 por estar portando 3 gramas de maconha. O recurso apresentado está sob a relatória do ministro Gilmar Mendes. Desde o início da votação, ainda em 2015, 3 ministros foram favoráveis para a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio no país. Os políticos foram Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Segundo o relator, a descriminalização deveria ser válida para todas as drogas, pois de acordo com Gilmar Mendes, a criminalização estigma o usuário e pode comprometer ações de prevenção e redução dos danos, além de ter uma pena desproporcional para o usuário. Os outros dois ministros votaram apenas na descriminalização da maconha. O recurso foi pedido pela Defensoria Pública de São Paulo, que defende que os dispositivos violam a vida privada e as penas, por mais que não envolvam prisão, deixam consequências para o acusado, que deixa de ser réu primário. Agora, a análise da pauta, que foi aberta para discussão pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai contar com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, os internautas dividiram opiniões sobre o tema que vai ser discutido. Essa falou, abre aspas, descriminaliza já, porque álcool sim e canábis não, fecha aspas. Já essa foi contrária e disse, abre aspas, se comprou para o consumo, alguém vendeu, contribuiu para o tráfico do mesmo jeito, fecha aspas. Essa internauta comentou, abre aspas, concordo, descriminalização já, fecha aspas. Essa pontuou, abre aspas, isso só incentiva mais os futuros usuários de drogas, retrocesso, fecha aspas. Mas e você, concorda ou não concorda com a descriminalização da maconha para usuários?